Oi pessoal, aqui do vídeo de hoje. Bom, no conteúdo desse vídeo eu vim estar trazendo novamente um conteúdo, um vídeo que vocês gostaram muito, que vocês aprovaram bastante. Desde o primeiro dia que eu fiz esse conteúdo aqui, que eu trouxe esse conteúdo aqui no canal, eu vi que vocês gostaram bastante e pediram muito, então hoje eu trouxe mais uma vez esse conteúdo e que esse número tá funcionando, tá bom? Mas antes disso aqui eu quero muito agradecer a vocês pelos 35 mil que a gente chegou ontem, então muito obrigado por mais essa marca, tá bom? Então é isso, vamos lá pro vídeo. Bom, primeiro de tudo vale ressaltar aqui que esse número ele não funciona 24 horas por dia, tá bom? Ele funciona das 10 da manhã às 1 da madrugada, então uma hora ele para de funcionar e 10 horas ele começa a funcionar, tá bom? Então daqui 2 minutos ele vai tá funcionando, então vamos lá. Bom, eu quero aqui também dizer que logo eu trago pra vocês essa nova atualização que chegou do GB WhatsApp, tá bom? Aqui tá falando que se eu não atualizar o meu GB ele vai expirar em 89 dias, então logo eu trago essa atualização mostrando se mudou alguma coisa e o que mudou com essa nova versão. Tá, vamos lá. Olha, o número do bot é esse aqui, que tá em cima o nome dele, o número na verdade vai tá na descrição também. E eu vou tá colocando o número dele lá no grupo do canal, tá bom? Eu vou tá tentando adicionar ele no nosso grupo, então quem quiser entrar no nosso grupo do canal é só entrar pelo link que vai tá na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Aqui olha, eu vou ser mandando aqui pra ele, hashtag menu, ele vai te mandar esse menu aqui, junto com esse menu ele vai te mandar esse áudio aqui. Olá, tudo bem? Use com moderação os comandos do menu. Não esqueça de entrar no meu grupo para saber usar comandos e saber das novidades. Sabrina 2021. Certo, vamos lá. Ele vai te mandar essa mensagem sobre os comandos. Sabrina Boat, prefixo é criador, tá lá, dev Java, estúdios, versão 00.6, comandos de educação. Então, você pode buscar informações sobre Wikipédia, informações no Wikipédia também em inglês, informações, escrevam texto no livro, comandos de diversão, tradutor, código de linguagem, informações, tradução de texto, enfim. É aqui, ó, comandos de maquia, eu acho que é assim que se pronuncia. Faça uma imagem Blackpink, você vai mandar hashtag Blackpink, eu acho que é isso. Hashtag Snow White, ah, não sei falar inglês, gente. Faça uma imagem, não sei o que que é isso. Informações, faça uma imagem 3D, enfim. Faça uma imagem Fariteste, faça uma imagem Glitch, é, não sei. Faça uma imagem Shandle, enfim, tem várias opções. Deixa eu ir mostrar outras coisas, informações, comandos de informações. Enviar todos os códigos do idioma, enviar código do país, enviar uma foto aleatória. É, enviar informações meteorológicas, enviar informações Covid, vamos aqui colocar então aqui, olha. Hashtag, é, Covid, país. Vamos ver se ele já tá funcionando, já são 10 e 1, mas eu acho que ainda não tá funcionando, que não ficou online. Acho que ainda não tá funcionando, enquanto isso eu vou falando aqui os comandos. Continuando lá onde a gente tava, onde a gente estava, aqui, Covid, país, é, país, eu acho que você tem que colocar o país, né, não sei. O nome do país. Enviar, enviar informações Covid-19, frases da Sabrina, comandos de porcentagem, é, hashtag o quê e pergunta, né. É, hashtag você pode, você pode, enfim. Ai, gente, eu não sei usar esse boot, tá, porque eu ainda não testei ele, como vocês viram no começo da minha conversa. Mas é bem simples, gente, é porque eu mesmo não sei usar. Enviar um meme, hashtag meme, ele te envia um meme, hashtag meme, meme indo. Comandos de música, pesquisar letra de música, ok, ó, comandos de stalker, stalker, obtenha informações do TikTok, usuário, obtenha informações do Instagram, do usuário, comandos, sticker. Criar sticker, hashtag, você vai mandar isso aqui, ó, hashtag fig, é, criar fig, é, vai mandar isso aqui, criar fig texto, eu acho que é pra você criar uma figurinha com texto. Imagino que seja isso. É, criar figurinhas com efeito de vidro, não sei o que é esse efeito de vidro, você manda a hashtag vidro. É, comandos de baixar, hashtag pin, com este recurso você pode, você faz pesquisas na plataforma Pinterest. Use este comando para baixar vídeos do YouTube em MP3, baixar, hashtag baixar, é, é, YT, né, YouTube, é, PMP3. Enfim, olha, TikTok, smiley, smuley, snack, insta, vid, filme, enfim, comandos mais 18, comandos apenas para o dono, né, aqui. Comandos de consulta, olha, CPF, CEP, CPF não. Enfim, aqui, ó, menu em partes. Gente, então é isso, assim que o bot tiver, assim que o bot tiver funcionando, eu volto aqui. Pessoal, continuando aqui a gravação, eu quero terminar aqui rapidão e eu quero falar que o bot demorou um tempo para... Quero falar que o bot demorou um tempo para começar a funcionar, né, demorou bastante até, eu não lembro que horário que foi mais ou menos, mas foi por volta do horário que eu mandei essa foto aqui. Se eu não me engano, foi por volta disso, não, perdão. Foi mais ou menos meio-dia, gente, por volta desse horário aqui, que eu tava de olho para mim continuar a gravação. Enfim, não tem problema. O importante é vocês saberem que ele não vai estar disponível 24 horas. Eu, quando eu mandei aqui, hashtag COVID país, eu pensei que ele ia me falar alguma informação sobre a COVID no Brasil, mas não foi, ele mandou isso. Piada, né? Enfim, vocês só precisam saber que para você estar fazendo um sticker, uma figurinha, é só você mandar a foto que você quer e usar esse comando aqui. Como, por exemplo, eu peguei essa foto aqui que tava na minha galeria, não sei por qual motivo, aí você manda isso aqui, olha, pro bot, e manda assim, e ele vai fazer a figurinha. Aguarda um pouquinho. Aí ele tem que tá online, se ele não tiver online, ele não vai fazer. Aí já fez, ó. Só você adicionar e fica com o seu nome, não sei se é o meu nome, não sei se meu nome tá escrito desse jeito, sem o U, mas enfim. Agora eu vou mandar aqui, eu acho que é um GIF, se tiver. Olha, eu encontrei esse GIF, eu não sei qual é o comando pra fazer GIF, se é a mesma coisa. Vamos ver aqui. Mandei esse GIF aqui. Oi, Sabrina. Oi. Sabrina está processando, espere um pouquinho, por favor. Vamos aguardar aqui. Esperar, esperar. Bom, não tá, vocês viram que ficou offline, né, não tá mais online aqui. Mas vamos aguardar. Então aqui, por exemplo, quando ele te mandar uma, quando você mandar uma foto que você queira, que ele faça ela de figurinha, e ele talvez, quando ele não conseguir, ele vai te mandar essa mensagem. Falha, ocorreu um erro ou converter a imagem em um adesivo. Bom, como vocês viram aqui, depois que eu mandei o GIF, ele ficou ela, né, ficou off. Então eu acho que eu tenho que mandar novamente. Já tá aqui, já selecionei. Escreve a mesma coisa. E manda. Vamos ver aqui agora se vai. Oi, Sabrina está processando, espere um pouquinho, por favor. Vamos aguardar aqui, eu não vou pausar o vídeo, só pra ver se dessa vez ela vai mandar aqui, vai conseguir mandar esse GIF. E pronto, olha, conseguiu mandar. Então agora é só você salvar, adicionar aos favoritos. E já vai tá aqui. Gente, então é isso. Eu vou tá, como eu falei, vou tá mandando o número no grupo do canal do WhatsApp. Então quem quiser entrar, o link vai tá na descrição. E vou tentar também adicionar o bot no nosso grupo. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E só pra deixar claro, a minha agenda e a da Emily tá meio assim, meio bagunçada. Por isso que a gente não tá conseguindo manter os dias, entendeu? Mas então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham... Espero muito ter ajudado vocês. Então se você quer ver mais desse tipo de vídeo aqui no canal, é muito importante o seu like. E também é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. E ativa as notificações pra você sempre ser notificado quando eu postar esse conteúdo aqui no canal. Então é isso, beijão pra vocês e até o próximo vídeo aqui. E aí E aí E aí E aí